Música Gente, olha esse tempo No dia da festa chove, olha Não acredito Oi gente, bom dia Hoje é domingo, dia 29 Hoje é dia da festa dos meninos Agora são 8 e meia da manhã Estamos aqui na correria Menina, fala oi Estamos na correria aqui com as coisas da festa Bernardo, vem cá, fala aqui para as meninas Tira a chupeta Bem, hoje é sua festa? Você tá animada? Você tá animada? Sim, eu pego dois pão de meios Pão de meios, você tá animada? Pão de meios Você tá animado? Hoje é sua festa, você tá animado? É, dois Então, eu tô esperando no que eu subir Eu vou descer e gente, tá chovendo Justo hoje Eu pedi tanto para não chover Ontem fez um super sol E hoje tá chovendo Ai, acabei de acordar Tô com todas as coisas aqui, ó Para levar lá para baixo Tá vendo aqui os personalizados Ali também algumas coisas Eu vou levar tudo A decoradora já chegou A menina das mesas também Que eu aluguei, né O pessoal do aluguel de moto Eu vou escolher Ai, ficou lindo, né, B? Aqui as caixinhas para pirulito Que eu falei no vídeo de preparativos E gostoso esse marshmallow Você gostou? É gostoso Gostoso Mãe, ele importa, ó Mãe Oi É a luz Põe E aqui as coisinhas com a lembrancinha E aqui vai ficar a suqueira Com as garrafinhas que eu falei para vocês Aqui eu coloquei O negocinho com as minhoquinhas Aí aqui uma geralzinha do salão Aqui as mesinhas Lá fora tem umas mesas também Ali a caixa de brinquedo Olha lá, minha mãe chegou Aí aqui tem umas mesinhas também Enfim, eu tô super animada A gente vai arrumar o resto das coisas E depois eu volto, tá? A hora que tiver todo mundo Muita gente, tem muita coisa Mas eu mostro para vocês Olha, eu tô apaixonada nessa mesa Ficou linda, né? Galera, dá um oizinho aí Dá um oizinho Onde estava aquele vento? Quem chegou? A Ju está aqui Uma vez em seu gostei no aniversário Fala oi, gostoso Gente, a Samanta da perdida Faz, sei lá Ela se perdeu aqui Tipo, é uma reta Mas a gente está esperando ela As crianças destruíram a mesa Embaixo onde tinha balão Eles estão brincando lá E a gente está esperando assar A gente já comeu um monte O que vocês estão fazendo aí? A gente está brincando Descobre, descobre Vocês estão brincando? Mas vamos brincar pra lá Vamos, vem, Arthur Vamos, vai Parabéns a você Nessa data querida Felizidade 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 Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Fernando Rosinho Madal Tudo Vamos ver como é que ele é É, é pique É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Car, sim Combinado 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 Aê Só pra ver Aê Aê Só pra ver, só pra ver Só pra ver Sobra aqui, só pra ver Só pra mais Só pra ver, só pra Aê 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 Juliana, eu queria só fazer uma crítica Eu acho um absurdo mãe Que dá de chocolate pra criança Eu também acho Acho super errado isso Eu também acho Olha Acho que deveria queimar na fogueira Também acho Onde você viu Dá chocolate pra criança, gente? Olha que ele não tá gostando E ela tá insistindo É, ó Eu acho Um absurdo Mãe que dá chocolate pra criança Também acho Acho um absurdo Não vão todas queimar na fogueira? Eu acho que todas deveriam queimar Todas É, eu também acho Mas assim Ele tá com uma cara De que ele não tá gostando Me julguem Hashtag Hashtag me julguem A gente quer batom Samanta não sabe se comportar na festa Não sabe comer que nem gente É assim Ó Próximo encontro vai ser na Baixada Porque já foi na casa da Sá Já foi na minha Cara, tá chovendo Mas eu não ligo meu cabelo na chapinha É E eu trouxe um vidro de laquê na bolsa Samanta Samanta tem um vidro de laquê na bolsa Isso não é normal não, gente Pô, é só comigo É só comigo Mas quando eu começo a gravar assim Tem mais gente perto Eu não fico com vergonha Tipo eu tenho quando eu tô sozinha Fica assim no shopping Ai pessoal, tudo bom? É Aí eu tenho Mas quando tem mais gente Tipo, beleza Eu tô passando vergonha em coletivo Se alguém tiver vendo É com você É com outras pessoas Eu também tenho mais coragem Tem mais gente, beleza Agora quando eu tô sozinha Eu fico meio cabreira Eu também Sabe qual é a melhor parte da festa? A festa E a pior É quando as pessoas vão embora Larga as coisas pra você arrumar Aí É, mano A gente não tá indo embora, tá? É, elas não tão indo, é? Vocês não tão indo não? Tá aqui, elas não tão indo não Já acabou a festa Já cantou parabéns Já com meu avô Você não quer que ajude arrumar? Não Três blogueiras famosas Aqui em casa Entendeu? Todo mundo assim Os blogs Blog de menina mãe Blog só de mamãe Então tá todo mundo aqui Os famosos Então tá bom Vamos trocar a popô agora As famosas vão trocar a popô Já vão Ih, gente O aniversário está quase acabando Muita gente já foi embora E Todo mundo que eu convidei veio Só algumas pessoas que não Mas Foi super legal O aniversário foi muito bom E a gente ainda não abriu os presentes Eu tô super ansiosa pra abrir Né, Rodrigo? É Você tá ansioso pra abrir os presentes? Não Não? Não O B tá, com certeza E a Sai e a Ju ainda tão aqui E a gente queria gravar vídeo Mas não deu Então a gente tá gravando o vlog Nos três E aí eu vou encontrar com elas Agora ali em cima E montar o salão inteiro E limpar, né Porque tava almoçado Mas Gente Foi muito legal Mesmo assim Eu fiquei muito feliz, sabe Foi uma festinha simples Mas veio todo mundo que eu convidei Então eu fiquei muito feliz Mas vamos lá O Bernardo tá ali embaixo fazendo bagunça Vamos lá Nossa, quanta criança Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eeeh Obrigada pela presença Eu amei que vocês vieram Você que tá jogando vestido Em cima do telhado lá das garagens Muito bem Então eu queria agradecer Obrigada a vocês por terem assistido Se você gostou Deixa um like aqui Um likezinho aqui embaixo Tá bom? E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Eeeh Tchau 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 Tchau